Ok, vamos lá. Pessoal, muita gente, muita gente mesmo, me perguntou como é que eu faço as inserções de voo de drone. É algo muito comum. Se você olhar na página do ADS, você vai encontrar várias inserções de drone, tanto de prédio como de casa de minada. E daí você deve se questionar, tá, mas André, é algo difícil de fazer? É, é bem difícil. Não porque seja algo, tecnicamente falando, difícil, mas a questão toda é a seguinte. A dificuldade, ela tá na questão dos softwares, então você precisa saber utilizar o Corona Render, o Max, o Photoshop, fazer pós-produção e, acima de tudo, você precisa ter o drone, né? Então, dá muito trabalho. Porém, o resultado é fantástico porque você tem uma noção muito melhor daquele local e daquele espaço onde está incluído o voo de drone. Então, é o seguinte. A gente vai trabalhar hoje com o Corona e com o Max e eu vou fazer uma próxima parte. Na próxima parte, estará incluso a questão do Photoshop, então eu vou separar isso em três vídeos porque senão vai ficar muito comprido. Ok, então a gente vai ter aqui o arquivo do Max. Eu vou dividir a tela em duas pra gente conseguir ter uma visualização melhor. Mas, na verdade, o primeiro passo aqui não é ir no Max. O primeiro passo é a gente escolher uma imagem de drone. Então, a gente tem três regras na hora de escolher a foto do voo de drone. A primeira delas é, escolha um voo de drone com qualidade sem estar tremido. Essa é a primeira mais básica, eu acho que todo mundo já esperava. A segunda regra é, a gente precisa sempre encontrar um voo de drone que não esteja muito distante da sua construção. Porque se você pega um voo de drone que está muito longe do que você quer inserir, acaba que as pessoas, depois da inserção, não vão saber dizer qual que é o projeto e qual que não é o projeto. E a terceira regra é, eu sempre tento escolher um ângulo que pegue o horizonte, que pegue um ângulo onde está encaixado a casa junto do horizonte. Entendeu? Um ângulo interessante. Para essa construção aqui, a gente já tem separado aqui duas imagens que eu já vi na hora com o cliente, ele estava presente no dia do voo. Então, o primeiro ângulo escolhido vai ser essa imagem pegando a esquina, porque daí ela pega duas fachadas diferentes. E o segundo ângulo seria o ângulo que pega a fachada aqui da frente. Pegando o horizonte também, esse aqui seria o segundo ângulo. Como vocês podem ver, eu estou aqui embaixo na imagem, não é uma imagem feita numa distância muito grande, como eu já havia falado ali na segunda regra. Então, essa imagem aqui e a outra pegando de esquina, elas obedecem as regras que eu tinha citado anteriormente. Então, depois de escolher os ângulos e que está finalizada essa escolha, o próximo passo, então, é colocar dentro do Max, irei fazer a escolha do ângulo ali junto da sua câmera do 3DS Max, que é o que a gente vai fazer agora. Ok, então qual que é o próximo passo? Aqui no Max, é um pouco diferente do Lumion. Aqui no Max, a gente pode, na verdade, escolher os objetos que a gente não quer que apareçam na cena. Então, para o voo de drone, eu não preciso que apareça a rua, árvores em volta, não preciso de nada disso. Eu utilizei eles para fazer o ângulo que está do lado. Eu sempre faço um ângulo do espectador, que fica na rua, então eu preciso construir um pequeno entorno. E eu faço um ângulo aéreo, ou dois ângulos aéreos, conforme o cliente solicitar. Então, a gente vai esconder agora e criar um Scene State, que é uma ferramenta do Max, para a gente poder esconder e depois selecionar lá no Batch Rendering, que a gente vai ver em seguida. Ok, a gente escondeu tudo que a gente não queria que aparecesse. Vocês devem estar me questionando por que eu não escondi esse canteiro. É porque no canteiro, se vocês verem esses negocinhos coloridos, são gramas. Se eu esconder essa parte externa, ele vai sumir com a minha grama aqui dentro. E eu não quero isso, então eu vou deixar ele aparente por enquanto, não tem problema. E agora aqui a gente vai criar o Scene State, basicamente. Então você vem em Tools, você vai em Manage Scene States, que está abrindo aqui na tela do lado. E você vai dar um Save. Então ele vai salvar a cena como ela está agora. Então você vem aqui em Save. E daí aqui é muito importante, tá? O Scene State, ele vai causar uma confusão desgraçada na sua cena. Então você desativa todas essas opções. Você deixa ativado apenas propriedades dos objetos, que seria referente aos objetos que eu escondi, basicamente. Então a gente coloca aqui Render 02-03, que são os dois renders que a gente vai fazer com o voo de drone. E dá um Save. Então para vocês entenderem melhor como é que funciona, se eu der um Unhide All, vai aparecer tudo de novo. Se eu vier aqui em Render 02-03 e dar um Restore, ele vai esconder tudo de novo. Então vocês vão entender no final por que isso é tão útil. Ok, agora a gente vai configurar o Preset. E daí para configurar o Preset é o seguinte. A gente vai utilizar a resolução conforme a resolução da foto lá do drone. Correto? Então a gente vai vir aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a resolução. Ok, a gente coloca a resolução aqui da imagem. A resolução do drone, independentemente da resolução que a gente colocar no Max, essa resolução é muito alta. Ela vai dar muita qualidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar a resolução aqui no Max, só que eu vou manter o aspecto da imagem, as proporções são iguais às do voo de drone. Então eu vou vir aqui, eu vou travar aqui no Image Aspect e eu vou ir lá e diminuir de 3978 para 2800. Porque quando eu renderizar, eu quero que a qualidade fique meio ruim. Porque sim, o meu drone não é dos melhores. Eu sei que se eu colocar uma resolução desse tamanho do Max, ela vai ficar uma qualidade muito boa para a do voo de drone. Muito importante anotar isso, tá? Ok, a gente está com a resolução certa. A gente está aqui já com tudo configurado, o mapa de reflexão, isso tudo. São coisas muito complexas que eu não vou explicar. Esse tutorial é mais para quem já mexe com o Max. E agora a gente vai apertar Alt-B, e a gente vai vir aqui em Background, e a gente vai usar Use Files, ângulo 1. Ok, Apply to Active View. Então o que vai acontecer é que ele vai mostrar para mim aqui, o voo de drone no fundo. Então para quem fala tão mal do Max e fala que é complexo usar, está aqui a coisa mais linda do mundo, fácil de encaixar, então a gente vai... Então pessoal, é o seguinte, a gente utilizou duas ferramentas para fazer a inserção do voo de drone. A primeira delas foi o zoom, basicamente, então eu fui colocando para frente e para trás, até eu encaixar naquele ângulo perfeito. Não está perfeito, se vocês observarem a calçada, ainda tem coisas para ajustar, só que isso tudo acaba ficando na pós-produção. Então assim, uma coisa que eu posso dizer é, nunca vai ficar perfeito, mas o que vocês podem notar é, primeiro, os dois pontos de fuga é importante, então se vocês olharem o telhado da casa ao lado, a minha casa segue mais ou menos o mesmo ângulo ali da casa ao lado, e se vocês olharem o telhado da outra casa, também está seguindo o mesmo ângulo. Então já está bem aproximado. Se ficar um pouco fora e eu achar que ficou estranho, eu basicamente vou lá, no Photoshop mesmo, e dou uma distorcida para ela encaixar perfeitamente. O segundo detalhe seria em relação à calçada, a calçada vai ter que ser removida ou acrescentada no Photoshop. Há outros detalhes, por exemplo, o meu próprio carro está ali estacionado, então esse carro vai ter que ser, a calçada, na verdade, vai ter que ser cortada, ou o carro, um dos dois. Como isso leva muito tempo e eu faço vídeos um pouco mais resumidos, o que eu fiz foi o seguinte, fora da câmera, eu selecionei meu HDRI, que é a iluminação global da cena, eu fui lá e eu fui ajustando juntamente com a pós-produção do Corona Render, que é aqui ao lado, que eu estou com o mouse agora. Então você vai selecionando o brilho, vai selecionando todas as configurações de luz, juntamente com algumas configurações de qualidade aqui. Após eu fazer toda essa configuração, eu cheguei no ângulo que eu queria e na iluminação que eu queria, então agora eu posso renderizar, e depois disso o processo é colocar dentro do Photoshop, e alterar e pós-produzir esta imagem, que é o que a gente vai falar neste episódio. Então o projeto está pronto aqui, pronto para renderizar. Então pessoal, lembra que eu falei do preset e do scene state, que a gente estava mexendo? O que acontece? Antes da gente renderizar, é importante a gente salvar esse preset, que são as configurações de iluminação da cena, correto? Então eu vou salvar aqui na minha pastinha do Windows. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu batch render, que seria o meu render em sequência. Se eu quiser deixar isso aqui e ir embora fazer alguma outra coisa, ou ah, eu vou colocar aqui e dormir, ou vou almoçar, então é muito simples. Você vem aqui em batch render, vai abrir essa caixinha aqui e você adiciona. Eu tenho dois renders na cena, mas na verdade eu vou fazer um terceiro também, que a gente já selecionou o ângulo ali. A gente vai botar aqui, render 03. Ok, o primeiro passo é selecionar o nome do render. Eu vou fazer aqui só de um para a gente agilizar. O próximo passo é escolher a câmera, então eu vou selecionar render 02, que é câmera 02 aqui na cena. E daí agora em seguida a gente vai colocar o scene state, que é essa parte onde eu falei para a gente esconder. Ok, então quando eu estiver renderizando aqui, ele vai olhar, ah, essa cena aqui é para esconder tudo, beleza. Então a gente vai lá, scene state, render 02, 03. Ok, e daí o primeiro não tem scene state no caso. E daí por último a gente coloca o preset, por último não, né? Mas enfim, coloque aqui render 02, preset do render 02. E agora por último, a gente vai selecionar o destino, né, dessa imagem. Então a gente colocou o destino dessa imagem, agora é só renderizar. No caso aqui, se eu quiser eu posso renderizar pelo batch render, ou posso renderizar direto. A única diferença é que se eu renderizar direto, ele não vai salvar, porque eu configurei ele dessa forma. Mas se eu quiser salvar por ali também dá, obviamente, porque com Smax é muito fácil. É só vir aqui em output, e ele vai salvar. Mas como a gente trabalha com mais de um ângulo, a gente vai trabalhar pelo batch render. E daí depois quando a imagem estiver renderizada, a gente vai fazer uma terceira parte, como encaixar ela no Photoshop. Então para quem gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, vai me ajudar, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, não tem problema nenhum, dá um jeito de responder. E para quem não conhece a página do DS, por favor, siga a página do DS aqui no Instagram, conheça o conteúdo, tem muito conteúdo legal que já está postado e que também vai sair. Então acompanhem, que vocês não vão se arrepender. Tranquilo? Muito obrigado, e até o próximo episódio.